Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Medolas. Hoje eu tô aqui com o Andres e eu sou o Marcelo, esqueci de falar isso. Sempre comento algum erro. Exatamente, mas não tem problema. Perdoáveis. Não tem problema. Hoje está frio o ESP, então eu coloquei aqui um agasalho em homenagem à gangue do agasalho, certo? E a gente vai falar aí do quarto episódio de Hawkeye, que é um arqueiro. Beleza? Muito bom. A série tá engrenando aí. Começou devagar, mas tá chamando mais atenção. É, tem mais dois episódios só também, então... Tão que engrenar mesmo, né? Não tem pra onde correr, né? Não tem como enrolar muito, não. Bom, mas vamos lá. Bora começar. Bora. O episódio começa ali logo depois do final do terceiro episódio, né? Então, o padrasto e a mãe da Kate... Eu ia falar do Kate. O Kate e a Kate. Eu tenho que começar a usar o pronome dele. Aí eu não cometo mais erros, entendeu? É sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem. É isso. Então, eles encontram ali, né? A Kate e o Prince fazendo a pesquisa deles lá e tal. O cara chega com a espadinha lá do Ronin. Do Ronin. Exatamente. Exatamente. E logo nessa cena, logo ali no início, a mãe da Kate, ela liga... Ela faz uma ligação ali, né? Eles têm uma conversa ali, antes... É, antes eles... Isso, que a Kate tentando falar... Não, nós somos parças. Ele é meu companheiro, sei lá o quê. E daí ele... Não. Não. Nem isso. Não. Isso também não. Ele recusa tudo, tudo que ela fala. Tudo que ela fala, ele fala. Muito bom. Mas aí, logo depois disso, né? Que eles falam ali que eles estão trabalhando juntos e tal. E um caso, e um nível de ameaça, nível vingadores, né? Aquelas. E aí, a mãe da Kate faz uma ligação pra alguém. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Pra quem será que ela ligou? Pro rei do crime. Eu acho que a mãe da Kate tá ligada com essas ações, esses grupos criminosos, cara. Eu acho que ela manja de tudo. Desde aquela conversa estranha que ela teve com o velhinho lá. Lembra? O velhinho? Isso. Acho que no primeiro episódio, ou no segundo episódio, que o velhinho que morre. Sei, sei. Ela te falou num tons lá meio que como se abanjasse de tudo. Né? Em questão de criminosos e tudo mais. Ela deu a entender que tem aquela manja, alguma coisa nesse sentido. É, eu acho que... Eu acho que ela tem algum envolvimento aí também com a máfia ou algo do tipo. E aí, nas interwebs, né? Já surgiram teorias, né? Que é o que mais acontece aí na internet. Surgem teorias. E surge uma teoria de que a mãe da Kate poderia ser a Madame Máscara. Certo? Que é a vilã do Homem de Ferro. É, nos quadrinhos, ela é uma vilã do Homem de Ferro, né? Mas, claro, tem sempre outros envolvimentos aí. Exatamente. Inclusive com o próprio Gavião Arqueiro. É... E nos quadrinhos, pelo que eu vi, a mãe da Kate nos quadrinhos, ela não é a Madame Máscara. É outra pessoa. Mas, nos quadrinhos, a mãe da Kate, ela já trabalhou para a Madame Máscara. Então, né? Fica a dúvida aí, como... É, pode ser. É o seguinte, se a mãe da Kate sofrer qualquer acidente que envolva o rosto dela, ela é a Madame Máscara. Senão, ela não é. É simples assim. Se nos próximos episódios acontecer alguma coisa que ela machuque o rosto, ela é a Madame Máscara. Confirmado. Porque a Madame Máscara tem umas deformidades no rosto. É, é isso então. É isso. E, assim, como a gente sabe, a gente até falou no outro vídeo, o Kevin Feige e a Marvel, eles nunca fazem 100% ali alguma história dos quadrinhos, né? Sempre pegam uma coisa ali, uma mistura aqui e tal. Junta personagens em esclas personagens, é pegado um, dois, três, coloca num só, né? Porque senão é muita gente para apresentar e coisa do tipo. É, para facilitar a adaptação. Sim, sim. Inclusive, no próprio Gavião Arqueiro, né? A gente já falou isso aqui. A série está sendo bem inspirada em um quadrinho, que é o Pequenos Acertos, que é uma história lá do Gavião. Inclusive, eu comprei, estou esperando chegar. Você comprou mesmo? Eu comprei, cara. Eu achei que você não ia pagar 70 reais no frete do HQ. Não, eu não paguei. Eu não paguei. Tinha uma loja que a HQ estava a 25 reais e o frete 75. Aí, foi isso. Ficou a pena. Não, eu comprei nessa aí. Não, eu comprei em outra. Estou esperando chegar. Parece ser legal. Mas, enfim. Então, fica aí a teoria, né? Que a mãe da Kate pode ser a Madonna em Máscara. Bom, a gente vai seguindo com o episódio e tal. Rola ali aquele Natal improvisado, né? Da Kate com o Clint, né? Fofo. Bem fofo. Bem legal. Fofo, fofo, fofo. Ela fala, eu cheguei com pizza e o espírito natalito. Tem coisa melhor? Não tem, não tem, não tem, não tem. Ainda mais pro Anders aí, que é um grande fã do Natal. Eu gosto bastante. Eles, inclusive, fazem a maratona, né? De filme de Natal. É, a maratona de um filme só, né? Às vezes eles não gostaram tudo. É, eles ficaram lá brincando de jogar moedinha, lá, falando dos acertos de arco e tudo mais. Que ela fala, não, é impossível que você tenha jogado uma flecha no meio da outra flecha, sei lá o quê. Inclusive, rola uma cena bem emocional lá nessa cena, né? Que é o Gavião falando ali sobre a Natasha, né? De quando ele conheceu ela. É, que o melhor tiro que ele já deu foi que ele escolheu o Nandar. Foi quando ele foi enviado pra matar a Natasha, né? A gente já sabia dessa história, eles já tinham... A Natasha já tinha falado, né? Eles já tinham pincelado ela, já. É. Eles não contaram exatamente como que foi essa história, a missão, etc. Mas não precisa, né? Já fica subentendido que ele foi lá e, tipo, conheceu ela. E tirou ela da Davi, filha de Black Widow. E, assim, acho que é tipo aquela parada de Budapest, né? É melhor nem mostrar como foi direito, porque, né? Passaram vários filmes lá falando de Budapest, não sei o quê. E foi só split na criança. Eu nem lembro o dia que aconteceu. Mas, cara, ele é legalzinho, eu gosto dele. Quer dizer, eu gostava de palavra forte. É assistível pra caralho. É, eu acho que nos filmes do ano da Marvel é o pior. Certeza. Ah, tá. Nesse caso, sim. Eternos é melhor. Eternos é melhor, Eternos. Vai, continuando. Então, rola aquele Natal improvisado lá. Inclusive, eles assistem um filme que eu dei uma pesquisada. Porque eu já tinha visto falar desse filme em vários lugares. Em várias séries, filmes que falam de filme de Natal. Eles, tipo, citam esse filme, mostram esse filme. Que é A Felicidade Não Se Compra. Em 1946. Você conhece esse filme, Andres? Eu não assisti, mas eu conheço. Então, você tem que achar. Você que é um fã do Natal aí, cara? É que eu sou novo, né, cara? Eu sou novo, eu sou novo. Ok. Mas, enfim, eles citam esse filme lá. E aí, eu queria fazer uma coisa aqui. Que são mais referências aos quadernos, tá? Então, já teve várias referências da Kate Bishop na série. Há os visuais dela nos quadrinhos, né? Tem essa camisa aí que eu não faço ideia do que significa. Mas ela usa nos quadrinhos também. Na série eles colocaram. Eu também nunca vi, cara. Tem a cena com ela, com a caixa de pizza na peça. A caixa de pizza é muito boa, cara. Ela na esgrima ali, né? Exatamente. Tem várias coisas ali. Cabelinho, rabo de cavalo, tudo mais. Exatamente. Deixaram 100% os quadrinhos ali. É muito legal. E aí, eu gostaria de falar aqui, mais uma vez, que, assim, a Hayley Stamford, perfeita. Os melhores casts aí que a Marvel fez nos últimos tempos. Ela é legal, ela tá se conhecendo. Ela mexeu um pouco o saco, porque ela é jovem. A jovem me incomoda. É o papel. O papel é esse, entendeu? Porque, nossa, cara. Só aceita aqui, mas não precisa estar nesse rolê agora. Vai ficar louco. Ah, mas é isso, né? O jovem é... Não pode mandar no jovem. O jovem é maluco. O jovem é maluco. Inclusive, a Hayley Stamford, ela é a dubladora da Gway. É do... Então, essa semana, a gente teve Hayley Stamford em dobro. Porque saiu o trailer aí do Aranha Averso 2. Saiu o trailer do Aranha Averso 2, que vai ser metade do filme. É verdade. Vai ser o Atavés do Aranha Averso, né? Isso, tá? Partiu. Exatamente. Inclusive, a gente gravou um vídeo aí pro canal falando um pouquinho do trailer, reagindo ali. Então, se quiser ver depois. A gente vai deixar o link aí na descrição. Exatamente. Mas é aquilo, né? Hayley Stamford. Supremacy. I believe. Entendeu? You believe? We believe. Believe. Quem não believe, tá errado. Não é isso. Apenas, apenas. E aí, durante o episódio, eles encontram ali o pessoal maluco do RPG lá de novo, né? Pô, aquela galera vai ser muito legal, cara. A gente vai dar um rolê com esse povo, velho. Porra, deve ser muito divertido. Realmente. Isso é meio maluco, mas deve ser legal, né? Nossa, eu iria a pacas lá, ficar brincando de espadinha no parque, velho. Nossa, vai ser muito divertido. Eu tenho certeza que você iria. Porra, deve ser muito mais legal do que ir pra academia, cara. Já pensou se ficar lá treinando com a espada e tudo mais? Nossa, vai ser muito legal. É, realmente. Deve ser muito mais legal do que ir pra academia. Isso eu concordo. E aí, durante essa cena, né? Eles fazem um acordo ali pra policial ir pegar as flechas do Clint lá, né? Que estavam no prédio da polícia. Tinham sido confiscadas. É. Exatamente. E rola uma referência, cara. Uma referência. Que a moça policial que foi buscar as flechas lá, que ela, inclusive, rola a piada que ela tem a bolsa dela personalizada, que ela não pegava para o povo. Rola essa piada aí. Ela... O nome que ela falou que tá escrito na bolsa, acho que é... Bom bichel, alguma coisa assim. É o nome de uma personagem nos quadrinhos, que explodiu as coisas. Caralho. Você acredita, né? É, ver a namorada dela é essa, né? E ela, como policial, tá encobrindo. Pode ser. Será que vai ter uma série sobre ela? É, agora que estão metendo série pra tudo. É, inclusive, você é mulher, apareceu na Marvel ali, tipo, apareci. Pronto, toma série pra você. Porque eles não querem dar filme pra mulheres. Eu tô entendendo você, Marvel. Tô entendendo você. Tá bom? Você não tá querendo dar filmes pra mulheres. Você quer dar séries. É, o único filme é a Capitã Marvel. Que é mais. Depois teve a Viva Negra, muito tempo depois, quando ela já tinha morrido. Daí, agora, eles já confirmaram a série da... da Agatha. Tá confirmaram a série da... Da menina lá do... É, a série tem um monte. É o Marvel. Tem a série da Havana. Tem a Echo. Tem a... Tem a... She-Hulk. Mas tem a menina, esse é filme, né, cara? Exatamente, cara. A Marvel tá jogando as mulheres pra Disney Plus lá, cara. A série pra vocês, menina. É, fica aí a... A observação, né? Fica aí a denúncia. Só vai vir filme aí depois da... Da... Da Capitã Marvel, né? Aí vai ter filme. Já tá confirmado, né? É, o da Capitã Marvel tá. Então, Zé Boné, faça filmes com mulheres, beleza? Exatamente. Coloca elas na tela do cinema, cara. Não na telinha do celular. A gente quer ver mulheres em IMAX. É isso. Disney Plus não tem IMAX. Disney Plus não tem IMAX. Exatamente. Então, rola essa... Essa referência ali... Da... Da menina. Isso. E, inclusive, rola uma referência ali também aos trajes, né? Isso, que eles falam que vão fazer a fantasia ali e tudo mais. É. Então, a gente já sabe, né? Que esses trajes que já saíram, que já foram divulgados aí. Quem vai fazer são eles, né? Tá? E aí, tá confinado. Por isso que eles têm essa cara de roupa barata aí. Porque quem vai fazer é a galera do cosplay ali. Desculpa, galera do cosplay. Então, é só tem discutir esse... Não, não estamos criticando, tá? É só porque eles não vão ser feitos como um mega negócio de produção incrível, né? Que foi feito por uma agência militar escondida do governo e tudo mais, né? Vai ser a galera ali que faz o roleplay de uma fantasia medieval. É. Mas eu acho que também não tem tanto problema, não. Os trajes estão bonitos. Nossa. E estão no roxo ali, né? Então, acho que tá resolvendo um pouquinho o problema do branding do avião arqueiro aí, né? Inclusive, tem uma piada com isso no começo do episódio, né? O cara chama ele de Archer. Arqueiro. Ela fala, não, é o Hawkeye. É o Hawkeye. É o Hawkeye. Olha o problema do Brady aí. Eu quero saber se eles vão lançar aquela... Aquela máscara. A máscara com a H aqui no meio, as asinhas assim. Quero ver se vai acontecer. Ah, não. Eu não quero máscara, não. Não, eu também não quero, mas eu queria que eles fizessem, só pro Clint colocar uma hora lá rapidinho e falar, ok, eu não vou usar isso. É mentira, entendeu? Ou dele pegar na mão assim e falar, hein, fudeu. É, eu acho que seria legal. Tipo, tipo, do Anavision, que tem um episódio lá do Halloween, que eles colocam, né? Que eles se vestem com a fantasia original, né? Verdade. É, pô, é legal, é legal. Acho que eles podiam trazer essa referência aí da máscara. Justo, justo, justo. É, bom, a gente vai seguindo aí com o episódio. Rola mais uma vez a menção ali ao relógio. Relógio super importante. O relógio. E o Clint fala, né? Que eu não sei de quem que é. É. Também não faço ideia de quem que é. Mas o Clint fala que o relógio, ele é de alguém que ele conhecia e que ele tem informações Sobre essa pessoa que podem revelar a identidade dela e tal. Exatamente. E aí eu tenho algumas teorias, mais uma vez, e algumas teorias na internet. Que falam assim, no universo Marvel, quem que ainda tem uma identidade escondida? Tipo, entre os heróis. Tem... E aí, praticamente. Eu... O pessoal do Homem e Formiga é secreto ainda, não é? Ah, não, acho que não. O Hulk também é secreto. Claro que não. Claro que é. Claro que não. Todo mundo sabe quem é o Bruce Banner. Sabe? Sabe, claro que sabe. Ele tem fãs, cara. Mas eles têm fãs do Hulk. Mas o Hulk... Eles sabem que o Hulk é o Bruce Banner. Sabem? Eles sabem isso. Sabem. Ah... Eu não consigo pensar em nenhum personagem que tenha uma identidade escondida no universo Marvel. Até porque o próprio Homem-Aranha, né? Recentemente foi revelado, então... É, exatamente. E aí, isso já é a teoria. Acho que poderia ser o Demolidor. Que vai aparecer no filme do Miranha. Eu espero que... Eu acredito que vai, né? Eu não tenho certeza. Já foi confirmado, né? Ou não? Ah, foi. Foi. O Zé do Boné falou que o Demolidor do Universo é o Edgurdo. É o ator. Falou que ele vai aparecer. Inclusive, essa notícia saiu essa semana. Foi uma entrevista que eles deram lá. Ele só não confirmou que vai estar no filme do Miranha, né? Ele confirmou que ele está no universo. Só não confirmou aonde ele vai aparecer. É. Aquelas, né? Tá confirmado, Zé do Boné. Não é? Não é? Não é? Não é? Então, assim... A gente não sabe quem é o relógio, o que o relógio está escondendo. Mas eu acho que... E se fosse o Matt Burdock que já fazia essa ligação aí com o Miranha, Rei do Crime, tudo junto ali? Interessante, interessante. Quem sabe? Ele tem a identidade secreta, isso é verdade. Na série ele não revelou. A identidade secreta. Sim, sim. A pior é que eu não vi a última temporada, na verdade. Tenho certeza. Você não viu a última temporada? Não, só vi a primeira e a segunda. Nossa, cara. Como assim? É a melhor pra mim? Sério? É que eu não gostei muito da segunda, daí eu desanimei um pouco. Não, a terceira... Você é louco. A terceira é a melhor pra mim. É muito boa. Beleza, depois eu vejo. Assista. E aí, durante o episódio, rola vários paralelos, né? Chegando ali no episódio, no final do episódio, rola aquela luta, né? Do Gavião com a Maia, com a Kate, com mais um personagem que a gente já vai falar um pouquinho. Mas rola vários paralelos, né? Então tem a cena que a Kate cai lá, que... Enfim, a Marvel faz aquele paralelo ali, né? Com a Viva Negra, claro. Pra fazer a gente sofrer. E rola também, como a gente já comentou, a cena dos Vingadores, que a Natasha já tinha falado sobre isso e tal, do tiro que ele não deu, né? Exatamente. E aí, chegando no final do episódio, aparece esse personagem. Apenas este personagem. Apenas este personagem. Que assim, pra quem já tá ligado nas interwebs, já sabia quem era, né? Não tem como. É, quem tá acompanhando os últimos nossos abertos já sabia quem era. Já sabia, já sabia. Mas assim, recentemente, a Marvel soltou um trailer, tipo um teaser dos últimos episódios do Gavião, e já tinha mostrado esse personagem antes de sair o episódio de ontem. Então, assim, o pessoal deu uma procurada, viu que a Yelena usava essa máscara nas HQs. Então, assim, já tinha vazado, né? É isso. É, já tinha vazado. Já tinha confirmado. O inevitável aí que Yelena Belova apareceu. Apenas a loirinha que está aí, né? Pra caçar o quente. Todos nós sabemos disso. Como a gente já comentou, né? Fala lá a cena pós-crédito do Viva Negra. Do filme da Viva Negra. Que a mulher lá, a Valda, a entender que foi culpa do clite que a Natasha morreu. Exatamente. Então, ela finalmente aparece ali. É muito foda a aparição dela ali. Viva Negra, né? Viva Negra voltou. Esse vai ser o título do vídeo, tá? Não é um clickbait, porque... Porque ela é uma Viva Negra, né? Todas elas são Viva Negra. Exatamente. Dá pra fazer 50 filmes com Viva Negra, todas elas sendo personagens diferentes. Tá. Dá mesmo. Bom, e é isso, né? O episódio termina ali. Há uma batalha lá. O cliente fala pra Kate ir embora. Que o bagulho ficou louco. Que se alguém chamou uma Black Widow, É que o bagulho ficou louco mesmo. Não se envolva em birralha. Saia daqui. Que agora... A coisa ficou séria. É. Mas assim, eu também acho que ficou sério naquelas, né? Porque, sabe, no próximo episódio eles vão conversar, vão falar Ah, na verdade eu não mataria a Viva, não, tá? Tipo, aí eles vão se entender e vai ficar tudo sério. Exatamente. A gente sabe, né? É isso que vai acontecer. Todo mundo sabe disso. E o que eu achei estranho é que aquele choquezinho ali da Helena é muito fraquinho, né, cara? Ela chegou a derrubar a Echo. Mas tipo, puxou e tirou e levantou e saiu fora. Caiu no pescoço do cliente, ele puxou e saiu. Porra, tem que dar um gás aí desse choque. Mano, a pessoa com a arminha de choque. E a pessoa... É, tava meio fraquinho mesmo, né? É, precisa dar um 10 dos gadgets dela aí. Precisa de um patrocinador aí. Patrocinadores, empresas de choque aí, lá fora. E a Helena está precisando aí de serviços. Veja o drama de Helena, que perdeu a casa, a irmã e os choques. Então, patrocinem ela, por favor. E aí, nessa cena final aí, rola mais um paralelo, né? E a cena com a Kate lá, né? Ah, não, inclusive eu vou pegar a imagenzinha aqui pra comentar rapidinho. Que a Helena está com o mesmo cabelo da Natasha. Ah, muito bem, muito bem. Belíssimo comentário aí. Moda, exatamente. Exatamente. E rola um paralelo ali, né? Quando a Kate vai atirar na Helena, ela dá esse olhar ali pra ela e a Kate desiste. É. Não, não vou atirar. Não vou atirar, foda-se. Não vou atirar. Porque assim, se a Flora Spilg te olha desse jeito, o que você faz? Não faz nada. Você desaba ali, entendeu? Então, não dá pra jogar a Kate, né? Não dá pra jogar a Kate. Justo, justo. Mas é isso. E aí, ela vai embora ali, do jeito... Ela vai embora e o episódio já acaba. E acaba. Ela só mete em pé e foda-se. É isso. Então, galera, é isso. Esse foi o episódio 4. A gente tem uma expectativa de ir pro próximo. Na próxima semana, a gente volta pra gravar novamente. Exatamente. Fiquem ligados aí no canal, se inscreve, Se segue no podcast, Spotify, tudo. Redes sociais. É isso. É isso. Falou, pessoal. Valeu, galera. E aí, galera.